Parei aqui para tomar remédio da RUT Passei na visita, o povo cheirante ainda usa Remédio caseiro e essa aqui é quina galera Serve para gripe, para febre, para muitas coisas E hoje eu vou tomar aqui Aproveitar que também é remédio usado Remédio usado pelos nossos anciãs São passados de geração para geração E hoje eu vou tomar, vou mostrar para vocês Vou mostrar aqui, colocar um pouco aqui Aqui é remédio caseiro, feito do mato mesmo Vou tomar um pouco aqui para vocês Isso aqui fortalece mesmo o corpo Então alguns fazem tratamento Os indígenas fazem tratamento Com remédio caseiro do mato, com raiz E hoje eu estou experimentando aqui Opa bagaceiro, tomei um pouco aqui